Olá, reis e rainhas do Forge of Empires, estamos começando mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre algumas dicas para missões. Nós vamos ter aí o evento histórico que nós já postamos o vídeo com as missões, logo depois o evento de futebol, o Soccer Cup. Então nós vamos ter aí muitas missões e eu quero trazer umas dicas hoje de missões, algumas dicas para você que às vezes se enrola um pouco nas missões, tá certo? Primeiramente, acompanhar os vídeos, porque como você já sabe, o evento histórico que está rolando, nós já colocamos o evento histórico, o vídeo do evento histórico, com todas as missões antes do evento começar. Então você tem a oportunidade de se programar, de analisar, de ver todas as missões antes mesmo de você ter que fazê-las. Então a primeira dica que eu falo é essa, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para que sempre que tiver um vídeo sobre o evento, trazendo as missões deles, você vai poder se preparar para completar as missões. Inclusive as missões do evento de futebol, como você pode ver, eu já completei aqui, eu já estou na quinta missão e são 65 missões. Tudo bem que tem mais de um mês para completar todas as missões, mas são 65 missões, então não temos tempo a perder, tá certo? Então eu vou falar sobre algumas dicas aqui, eu até fiz uma colinha aqui para mim, não esqueci de nada. em primeiro lugar, como eu disse, você acompanhar os vídeos, para que sempre que tiver vídeo com missões, você na descrição do vídeo, pegar as missões e analisar, ver o que você pode se programar para adiantar, tá certo? Nós temos algumas missões que elas são de produção, por exemplo, existem missões para você concluir produções, e aí essas missões, elas podem ser classificadas de duas maneiras, concluir produções, que você pode concluir em qualquer edifício, então o que é vantajoso você fazer? Você vem aqui no menu, separa um espaço do seu território, você vai nas construções para não atrapalhar, isso é uma dica para não atrapalhar, você vai lá, você pode construir caçador, ou eu acho mais vantajoso você construir aqui ferreiro, certo? O ferreiro ele tem um tamanho 2x2, é um tamanho pequeno, você pode colocar vários ferreiros em um espaço pequeno, e assim você completa as missões, de fazer, concluir produções de 5 minutos, de 1 hora, de 8 horas, e assim por diante, para não atrapalhar a sua produção atual, ok? Por exemplo, estava completando aqui uma missão, eu coloquei aqui 2 caçadores, porque eu não queria esperar, porque o ferreiro ele demora um pouquinho, 20 minutos para ficar construído, mas se você ver as missões nos vídeos, você pode se programar e construir o ferreiro, ok? Então, uma das dicas que eu faço para você construir, concluir produções, você pega e constrói aqui um ferreiro, ou se não um caçador, e coloca vários ferreiros, vários caçadores, para não atrapalhar a sua produção, tá certo? E assim você vai completando a missão nesses edifícios. Agora, essa mesma missão de concluir produções, ela pode ser acompanhada de aquela questão que diz assim, concluir tantas produções de tantas horas ou tantos minutos em edifícios da sua era ou da era anterior. Aí complica, porque daí só vão funcionar, e talvez você já passou por isso, você vai lá e diz assim, nossa, mas eu concluí aqui e não deu certo, não contabilizou, mas é porque talvez essa missão exigia concluir produção de determinado tempo, mas em um edifício da sua era ou da era anterior, especificamente, ok? Então aí, os edifícios da Idade do Bronze não vão servir. As missões para coletar mercadorias, certo? As missões para coletar mercadorias, elas servem tanto para, tanto para as mercadorias que você colhe dos edifícios, como aqui, o minha fábrica de borracha, como as que você produz, como vai contar a dos grandes edifícios, vai contar a mercadoria do Posto dos Desejos, vai contar mercadoria, por exemplo, aqui, aqui da Praça Tribal, ou desse outro edifício aqui do pescador, que é a Casa de Pescador, que quando motivado, eles dão cinco mercadorias, tanto um quanto o outro. O Oasis também é um edifício que faz isso. Então essas mercadorias você colher também conta. Você vem aqui, por exemplo, na torre, ele dá cinco mercadorias, também vai contar, certo? Se você for no mercado e trocar mercadorias, elas vão somar para esse coletar mercadorias, certo? E se você for saquear e você tem aquele bônus duplo de dobrar de alguns grandes edifícios, vai contar também, vai contabilizar, como quem tem o grande edifício depósito das sementes, que também dá a chance de você ganhar algumas coisas, se auxiliou, você vai ganhar uma mercadoria, por exemplo, ganhou uma mercadoria, certo? Não, perdão, essa daqui é da torre dinâmica. E o depósito de sementes, ele dá a chance de conseguir algumas mercadorias. Então tudo isso soma para a missão que você pode ter, tanto aqui nas diárias, na missão de história ou nas missões de evento, para você juntar mercadorias, ok? Também temos a opção de juntar as pratas da taverna. A missão para recolher as pratas da taverna também acontece. Somam-se as pratas que você coleta aqui, certo? Bem como as pratas que você coleta quando você visita a taverna de algum jogador, você também colhe. Eu já visitei praticamente todos que estavam disponíveis, então não vou ter como mostrar para você. Mas, quando você visita a taverna de algum jogador, você recebe aquela porcentagem de chance de ganhar pratas. Aquelas pratas também contam para você contabilizar nas suas missões. Por isso é bom você atualizar a bandeja que ela fornece. Por exemplo, aqui eu estou ganhando mais 37, entendeu? Então, está aumentando mais 37 de pratas que eu vou receber. Então, atualiza a bandeja e atualiza o piso, que ele vai te dar a chance de você receber, por exemplo, aqui, 20% de chance de receber 15 pratas quando eu visito a taverna de outros jogadores. Então, a missão coletar pratas não é só coletar aqui. Também quando você visita a taverna de outros jogadores, ok? Existem missões que são para você ativar bônus da taverna. Quando é missões diárias, isso e você tem um bônus ativado, por exemplo, esse aqui. 60% mais mantimentos por 24 horas. Eu estou com esse bônus ativado. Então, essa missão não vai aparecer nos diários. Já nas missões de evento aparece. Então, depois que você estiver desativado aqui, você vai poder ativar os outros bônus para você completar a missão. Deixa eu ver o que mais. Aparece a opção coletar ou colecionar moedas e mantimentos. Tudo que entrar de moeda e mantimento vai somar. Desde o auxílio que você dá, que você ganha algumas... Por exemplo, aqui eu auxiliei. Vamos lá. Ganhei 170 moedas. Vai contar se eu estiver fazendo missão para juntar moedas. Vai contar. Então, se eu for lá no mapa de campanha e no mapa de campanha eu conquistar um território que fornece moedas ou mantimentos e essa é a missão, vai contar. Recoletar não é só para a coleta das produções das casas e dos edifícios. Vamos supor que eu tenho que coletar ouro. Então, eu tenho aqui um edifício de produção. Eu posso vir aqui e vender esse edifício que eu vou receber um pouquinho de ouro de volta. É óbvio que não é vantagem, a menos que você tenha bastante ouro, bastante mantimentos, ficar construindo do menu de construção para vender, para juntar o que você precisa. Agora, é vantagem, por exemplo, eu vir aqui no meu inventário e eu ter aqui no meu inventário alguns edifícios, por exemplo, eu preciso juntar algumas coisas. Eu venho aqui, eu tenho esses edifícios que não vão me custar nada porque eu ganhei. Então, eu vou construir, vou vender e vou ganhar o que eu tiver de retorno com ele. Ok? Então, essa é uma dica. Tem pessoas que têm muitos edifícios guardados. Então, você pode recolher moedas e mantimentos construindo e vendendo esses edifícios. Lembrando que edifícios como a fogueira, a praça tribal, que você ganha na expedição, que são exclusivos da expedição e os edifícios especiais que você não tem no menu de construção e os edifícios de diamante, você não recebe nada em troca. Os únicos edifícios que você recebe mantimentos e moedas de volta são os edifícios normais que você já tem no menu, como esses aqui eu já tenho no menu. Então, eu posso construir e vender que eu vou receber de graça. Você pode ver o custo dele é 0, 0, 0, mas quando eu vender eu vou receber o ouro e os mantimentos. A próxima coisa, deixa eu ver, os edifícios de diamantes você não tem reembolso. Se você vender, você não recebe nada de volta. Outra dica para os desafios diários, por exemplo, é você sempre deixar para visitar a taverna dos seus amigos. Quando você vira as missões, por exemplo, daqui a 11 horas elas acabam. Completei as missões, por exemplo, chegou um determinado horário, é a noite. Então, eu vou deixar para visitar a taverna deles amanhã de manhã. Se surgir aqui uma, depois que virar aqui o horário e surgir as novas missões, isso mais para as missões diárias, e tiver a opção de você visitar tavernas, então você vai ter as tavernas disponíveis. Se não, você pegou, entrou no jogo 7 da manhã, por exemplo, as missões diárias se renovam todo dia às 8 da manhã. Entrou no jogo às 7 da manhã, pegou e visitou a taverna de todos os seus amigos. Aí vem uma missão diária, um prêmio que você quer muito, como, por exemplo, aqui está o conjunto da fonte indiana. E aí você quer muito aquilo, e aí vem uma missão, visitar 40 tavernas. Mas você tem 100 amigos, já visitou 80. Então, você não vai conseguir visitar naquele dia a quantidade necessária. Então, você vai perder, a menos que você saia correndo atrás de amigos para você poder visitar a taverna deles, ok? Isso é só mais uma dica, isso para os desafios diários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí